Olá meninas, hoje nós vamos fazer um videozinho, rotininha de aula com os quatro gordelistas de minha vida. Luquinha, Isa, Yasmin e Helena. Isso mesmo gente, olha só, eles já estão todos aqui ó, de bora em branco e babadores. Luquinha, Isa, Yasmin e Helena, gente ó, todo mundo de babador, bora e meinha nos pezinhos. Se não aparecer um gatinho no meio do vídeo, não é meus vídeos né gente, tem que ter um gatinho aqui no meio dos meus vídeos. Gente, então nós vamos fazer uma rotininha hoje bem basiquinha, de aula dos quatro gordinhos. Então vocês vivem pedindo pra mim fazer vídeo dos quatro juntos e vai tá aqui então o videozinho. Olha ó, aqui, aqui tá as lancheiras gente, olha só. Eu comprei uma lancheira nova pro Luquinha, que é essa. E comprei uma lancheira pra Helena, esse final de semana, que é essa cor de rosa. Aqui em casa só tem uma lancheirinha diferente, que é essa das princesas. Eu sempre falo que é Helena, a Yasmin e a Isa, que é da Yasmin, essa lancheira é diferente. E aqui é das gordelícias de mãe. Gente, aqui também já separei. Não repara aquela caixa ali gente, que é a caixa que veio a Helena, que eu tenho que mostrar o que veio com ela. E no videozinho que eu ainda não fiz. Então as coisinhas, olha, eu deixei tudo arrumadinho aqui pra não faltar nada na hora de fazer o videozinho, tá vendo? Então por isso tá essa caixa aqui no canto, a caixa da Helena. As coisinhas pra tá fazendo o vídeo pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu separei pra eles irem pra escola. Hoje é sexta-feira, então sexta-feira pode ir com uma roupinha mais basiquinha, que é dia que eles mais brincam na escola. Pode levar um brinquedo pra escola de sexta-feira, né? Né, Bento? Hein? Fala com as meninas, fala oi. Fala oi, Bento. Oi! Oi! Isso! Já falo oi pra vocês. E aqui é as roupinhas, gente, ó. Eu separei, elas vão tudo de coroinha. Coroinha que veio junto com o enxoval da Helena. Ela com a Madivani mandou, um beijo com a Madivani. E elas vão tudo de coroinha pra escola, ó. Eu separei esse lookinho de unicórnio. Vão tudo mundo de camisetinha. Camisetinha, shortinho. Porque tá muito calor. Então esse lookinho vai com essa. E eu separei esse joguinho de tênis aqui, ó. Muito lindo também, que veio no enxoval da Helena, que é muito fofo. Esse aqui eu separei esse lookinho todo rosa mais clarinho. Olha que lindo de coroinha. Também de bermudinha e camisetinha. Esse aqui da Magali, com essa rosinha também mais clara. E do lookinha, né, gente? Não morde, meu filho, isso vai estragar. E do lookinha, que também é bermudinha e camisetinha, o teninhos. Aqui eu pus crocs. Ah, e aqui eu tinha posto crocs, mas eu acho que eu vou mudar pra uma sandalinha mais clarinha. Pra ficar mais combinando. Pera aí, deixa eu pegar lá. E esse lookinho, com... Combinando até com shortinho, com essa sandalinha. Lookinha de tênis, né, crocs e teninhos. Então, gente, aqui tá o lookinho. Então, vamos para a nossa rotininha? Bom, agora as crianças estão aqui brincando um pouco no quarto. Antes de tomarem banho pra ir pra escola. Estão aqui na farra. E vamos ver elas brincar um pouquinho. Ai, que delícia ter as quatro juntos, as três juntos de novo, meu príncipe. Olha isso, gente. Oh, Helena. Deixa eu pintar um pouquinho do seu pianinho. Ah, não, Yasmin. É meu esse piano. Só eu posso tocar. Você não pode tocar esse piano. Por favor, João Poutinho. Não, não, não. Esse piano é meu. Ai, eu vou contar tudo pra mamãe. Conta, Popona. Ela é meu e ponto. Acabou. Ah, menina. Mamãe. Ela não quer deixar eu brincar com o pianinho, mamãe. Estou tendo brincar um pouquinho do pianinho. E ela não quer deixar. Eu vou chorar, mamãe. Gente, gente. O que tá acontecendo aqui nesse quarto? Pode me explicar? O que foi que a senhora tá aprontando, hein, Helena? Eu te conheço, pecinha rara. E não fiz nada. Essa Popona tá pintando o meu pinteiro. Ela tem o Téia e esse é o meu, mamãe. Tudo bem. Mas como que a mamãe já ensinou? Compartilhar sempre. Todo mundo sai feliz no final da história, não é? Gente, não reparem. A Yasmin e a Helena, elas se atacam o tempo todo. Eu nunca vi brigar desse jeito. Parece a Ruth e a Raquel. Né, não? Não. Eu não vou emprestar, não. Vai emprestar um pouquinho, sim. É um pouquinho de cada um, ó. Você toca um pouquinho o pianinho. E depois a Heleninha toca um pouquinho o pianinho. E aí? Pode ser assim? Não sei, não. Helena, gorduchinha de mãe. Impressa o pianinho pra sua irmãzinha. Ó que bonitinho. Brinca um pouquinho com uma bonequinha. No carrinho, enquanto a sua irmã brinca um pouquinho com o piano. Hã? Vamos? Pede desculpa pra sua irmã com essa mania de ficar implicando com ela. Vamos? Tá bom, Yasmin. Eu vou deixar você brincar um pouquinho do pianinho, tá? Só um pouquinho. Depois é eu de novo que vou tocar o piano. Assim, tá vendo? É assim que toca. É assim que toca. Tá bom, maninha. Tá vendo, gente? Conversando se entendem, né? Então vamos continuar brincando sem briga agora, hein? Tá bom, Helena? Tá bom, mamãe. Vou tocar tudo. E brincadeira vai, brincadeira vem. E já está na hora de vocês almoçarem pra daqui a pouco estarem indo pra escolinha, gente. Olha só, gente, que fofura. Coitadinho do Luquinha. Ele precisa de um irmãozinho. Fica sempre no varro com o seu Mário. Oi, judiação. Mamãe precisa dar um irmãozinho pra você, né, meu filho? Eita, nós. E o papo aqui tá rolando que é uma beleza, que é minhas brancas de neve, gente. Então agora eu vou arrumar elas pra almoçar, tomar banho e correr pra escola. Vamos lá? Bom, já almoçaram. Não deu pra fazer o vídeo almoçando porque ia dar muito trabalho hoje. E agora sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar banho nessas quatro gordelizas de mãe pra poder trocar e mandar pra escola. E olha, a Yasmin vem mostrar aqui, ó, que já tá na caixinha os negocinhos do sorteio, tá? Eu vou mandar assim abertinho pra poder economizar espaço. E eu não coloquei ainda mil desculpas pra você, Elisa, porque eu sou muito enrolada mesmo aqui em casa. Gente, como eu sou enrolada. Mas pra falar assim, pra não falar que eu não vou mandar, já tá aqui. Eu quero ver se até sexta-feira, até... Feira não, até segunda-feira, eu coloco pra você no correio. Ô, mulher desastrada pra fazer as coisas. Muita correria, gente. Eu não dou conta. Com a chegada da Helena, eu ia postar quinta-feira. Aí, com a chegada da Helena, foi tudo muito confuso. Infelizmente, perdemos um parente do meu marido, muito jovem, de 25 anos, em acidente. Então, foi aquela correria. Helena pra chegar, velório. Foi uma correria muito grande. Então, é onde que eu adiei pra tá postando as tuas coisinhas. Mas vai, viu? Fica tranquila que vai, tá bom? Eu prometo. O mais rápido possível agora, porque já tá atrasado. Mas, voltando ao assunto. Então, vamos lá. Vamos lá, delícias. Todo mundo pro banho. Todo mundo de bumbum de fora, para o banho. Bom, gente. Agora é uma hora super mega difícil, que é a hora de trocar esses gordinhos. Eu não consigo nem ter espaço, ó, pra filmar os quatro juntos. Pra filmar tem que ser meio espremidinho. E vamos trocar esses gordinhos. Uhul! Já tá aqui algumas roupinhas, o lencinho. E vamos lá trocar os gordinhos. Vamos começar com você, né, iaia? A trocar você. Que não é fácil trocar quatro gordinhos, não, gente. Haja coluna. Mas, no final, é uma delícia ver todo mundo arrumadinho e bonitinho. Pra ir pra escolinha, né? Se meu reborn fosse um bebê de verdade. Então, gente, pra você que tá chegando agora e não tá entendendo nada desse canal. Eu faço videozinhos mostrando se meus bebês fossem um bebê reborn, se fossem um bebê de verdade, tá? Eu faço rotininhas porque as meninas adoram esse tipo de videozinho que já tá aqui no canal há mais tempo. Seguem a gente, curtem nossos videozinhos. Um beijo pra todas vocês que curtem bastante o nosso canal, viu, meninas? Ai, que coisa mais linda. Quem é que vai de unicórnio pra escola, gente? Quem é que vai de unicórnio pra escola? Hein? Ai, 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 vai de unicórnio. Vou mostrar, trocando todos, mas vou mostrar por cima, tá? Opa! A iaia vai de rosa e azul. Esse conjuntinho é dela mesmo. É de todas, mas eu comprei mais pra ela. Aqui a cara da iaia. Esse conjuntinho gostosinho. Ai, que peso, meu Deus do céu. Mamãe, eu boto aqui na dieta. Boto tudo na natação e na dieta. Nossa piscina que não chega, gente. Não tem uma piscina pra colocar aqui em casa. Mas tem que esperar liberar ela pra gente. Essa piscina não chega pra gente poder fazer videozinho na piscina que vai ficar super legal. Uma gordinha já tá trocada. Falta só pra usar o sapato e arrumar o cabelo. Vamos arrumar outra gordinha. Linda e bochichuda de mãe, que mãe tá apaixonada. Que vai colocar... Já pra cá, gente. Vai colocar esse conjuntinho aqui, ó. Que, se vocês verem no meu vídeo anterior também, outra lenda usava esse conjuntinho. Eu amava esse conjuntinho nela. Vamos botar esse conjuntinho. Cuidado com esses cílios enormes. Porque ela tem um cílios enorme. Nessa princesa. Esse aqui vai servir. Parece que quase que não serve. Vai servir na rapa. Na rapa. Gente, eu sempre deixo elas de bórenzinho. Pra poder proteger o corpinho, tá? Por isso que elas estão de bóren. Por baixo. Filho do céu. Vai ficar torando a blusinha. Corre. Chico tá aqui? Chico? Por aí não. Tem que ver onde ele tá. Hã? Ah, gente. Aqui o rei tá saindo. E eu tô perguntando do Chico. Porque ele fica debaixo do carro. Eu morro de medo. Vamos botar com esse chatinho muito fofinho. Vem cá, Chiquinho. Você não vai aparecer no vídeo pras meninas te verem hoje? Vem cá, vem. Chico! Gente, já virou um gato que gosta tanto de banheiro? Ai. Agora eu vou acabar de trocar, gente. A Luquinha e a Isa e já volto. Olha quem veio falar oi pra vocês. O Chiquinho, né, gente? Ele sempre aparece nos vídeos. Né, Chiquito? Agora a gente vai trocar a Isa. A Heleninha quase acabou com as costas da babanha. Agora é a vez da Isa, né, Chico? É a vez dela agora, gente. Gente, eu não tô conseguindo nem saber como é que tá o vídeo saindo aí. Então vamos. A Isa é uma cor mais delicada. É na Isa. Imagina, né, gente? Aqui tem que começar duas horas antes a arrumar a criançada. Por quê? Até arrumar cabelo, sapato, vestir todo mundo. É duas horas antes. Já volto. Gente, olha. O Luquinha já tá pronto. Né, filho? Já tá aqui, ó. Como ele não tem coroinha, porque ele é um menino, ele vai de bonezinho. Agora eu vou acabar de pôr sapatinhos e arrumar os cabelinhos das pequenas. Tá tudo aqui, ó. Espalhado. É assim que funciona por aqui, tá? E já voltamos. Bom, gente, as minhas princesas já estão prontas. E olha só, ela trocou o teninhos pela Melissinha, porque ela queria estar com o sapatinho quase igual da Yaya. Então, olha só. É aquelas irmãs que brigam, mas se amam, sabe? Não desgruda. Princesinhas. Olha que amor, gente. Vai chegar um monte de princesa na escola hoje. Tinha era de princesa. E o meu príncipe, né? Olha a princesa. Coisa mais bonita de mãe. Né? Então, agora eu vou preparar as lancheiras e mandar essas crianças logo pra escola pra eu começar a faxinar a minha casa, né, gente? E vamos lá. Bom, gente, e as lancheiras já estão montadas. São tudo lanche diferente. Porque na hora de comer, eles reúnem tudo e fazem tipo um piquenique. E aqui tá, ó. Nessa lancheira, eu vou mandar um refrigerante, que ela não vai tomar na garrafinha lá. A professora põe no copinho. Bolachinhas de maizena e um bombom. Então, aqui é a lancheira da Isa. Na lancheira da Helena, eu vou tá mandando um suquinho de goiaba, bolachinhas da Negresco e duas ameixa. No do Luquinha, tem suco de laranja nessa garrafinha e batatinha frita. E do Luquinha não, gente. Desculpa. Da Yasmin. Que é essa. E do Luquinha, temos o suco de manga, bolachinha recheada, um danone e a colherzinha. Então, é tudo diferente. Então, aqui, haja lanche. Às vezes, a gente, no meio de semana, tem que mandar igual. Mas de sexta-feira, a gente pode mandar diferente. Porque eles fazem piquenique na escola. É muito divertido. De sexta, é mais um dia pra brincar na escola. Tá? Então, agora é fechar as lancheiras e bora mandar turminha pra escola. Bom, gente. E esse foi o videozinho de rotina de escola dos meus gordinhos, Luquinha, Yasmin, Isa e Helena. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, que eu fiz com muito carinho pra vocês. E é um videozinho muito difícil de fazer. Porque é bastante beber pra tá mexendo, trocando. Então, não tem como mostrar muita coisa. Né? Eu tentei mostrar um básico pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa o like de vocês. Não esquece que é muito importante pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Um beijo grande. E até o próximo video. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Até mais!